Paz e Luz Crianças! Paz e Luz Pessoal! Hoje o nosso dia vai ser muito legal! Hoje é dia de... Mãos Fantásticas! Nó! Hoje o dia vai ser diferente mesmo, sou! Nós vamos aprender a fazer os animaisinhos que entraram dentro da Arca de Noé! Nossa, Chiquinha! Vai ser demais! Já fiquei sabendo que hoje nós não vamos colorir e nem fazer origami! Uai, José! É mesmo? É! E nós vamos fazer os animais em que? Com massinha de modelar! A gente tá reinando! Pô, José! E o foco tanto das histórias do Medião Jacinto e Sonho, ele é demais, sou! Porque conta a história do dilúvio, que Adão e Eva tiveram muitos filhos, mas aquele povo era um povo mau, era um povo que não obedecia a Deus! É verdade, Chiquinha! E no meio de tanta gente desobediente e cruel, Noé era fiel a Deus e Deus mandou-lhe construir uma grande Arca para colher os animaizinhos, porque os animais não têm maldade no coração! É verdade, José! E olha que Noé ainda avisou os homens que habitavam naquela terra, mas eles não deram ouvido não e ainda zombaram da fé de Noé! Nossa, isso é muito feio! É verdade, muito feio! Ô, Chiquinha! Vamos aprender com as mãos fantásticas? Bora chamar ela, José! Vamos! 3, 2, 1... Mãos Fantásticas! Paz e luz pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje no quadro Mãos Fantásticas vai ser um dia muito especial! E hoje nós vamos aprender de um jeito diferente, não é origami e também não é colorindo os desenhos que nós vamos aprender a fazer hoje os animais que entraram na Arca de Noé. Olha, é muito especial! E a nossa madrinha, Bárbara Barcelos, conta essa história com a sua turminha e essa história tem aqui no YouTube. Você pode assistir a Arca dos Sonhos de Noé. Noé, ele obedeceu a ordem de Deus direitinho e ele fez uma arca que significa um santuário de Deus, onde o mal não entraria e todos estariam protegidos. Noé recebeu dentro da Arca casais de animais de todas as espécies, aves, animais terrestres. Por um tempo, Noé avisou as pessoas que Deus iria destruir toda a maldade do mundo e que eles precisavam se arrepender dos seus pecados e entrar na Arca. Como já disse a vocês, a Arca significa santuário de Deus. Mas os homens maus zoavam Noé e o chamavam de louco sonhador. Sem temor de Deus, as pessoas zumbavam da fé de Noé e os animais, que não têm maldade no coração, entravam dentro da Arca. É muito especial! Vamos lá então? Me acompanha! Muito bem, pessoal! Agora, você vai precisar apenas de massinha, de uma tesoura, de uma canetinha preta, de um papel de cor preta e de um palito de churrasco. São esses os materiais que você irá precisar. Se a sua massinha vier a cor preta, você não irá precisar da folha preta. Mas se não vier esta cor na sua massinha, você pode aí utilizar a folha preta e eu vou te ensinar a fazer os olhinhos dos nossos animais. Ok? Vamos lá então? Bom, aqui eu tenho várias formas de bolinhas. Uma bolinha maior, bolinhas menores, uma bolinha média e duas bolinhas brancas. E já já você vai entender. Então nós vamos começar pelo nosso porquinho. Isso mesmo! Então a minha massinha é cor de rosa. Eu vou ensinar você a como fazer as bolinhas. Primeiro você vai precisar de um pedaço de massinha. coloque na palma de sua mão e amasse ela até ela ficar em uma bolinha. Ok? Muito bem! Nós já fizemos o corpinho do nosso porquinho. E assim você vai fazer também as patinhas. Bom, então vire ao contrário e com as bolinhas menores, você irá colocar aí no seu porquinho. Ok? É muito fácil fazer este trabalho. Maravilha, pessoal! Agora você vai precisar da cabeça do seu porquinho. Muito bem! Agora para fazer as orelhinhas do nosso porquinho, nós vamos utilizar só um pouquinho de massinha. Aí você enrola na palma da mão. E amassa. Pode amassar aí com o seu dedinho, ok? Como o porquinho tem a orelhinha um pouco mais dobrada, então a gente já pode fazer aí essa dobra. E aí você usa o palito de churrasco para fazer esta dobra, ok? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, pessoal. Coloquei a câmera mais pertinho de você para que você consiga ver melhor, ok? Bom, para continuar, nós vamos fazer agora o nariz do nosso porquinho. Nós vamos fazer agora o nariz do nosso porquinho, olha. Então, mais uma bolinha. Tá quase pronto o nosso porquinho, ok? E agora, com as bolinhas brancas que nós fizemos, nós vamos colocar nos olhinhos. E agora, você vai utilizar a bolinha preta. Tá quase pronto o nosso porquinho. Agora, eu vou ensinar a você como fazer esta bolinha preta de papel. Com uma folha preta, você vai tirar apenas uma tirinha. E dessa tirinha que nós estamos vendo aqui, você vai cortar só um pedacinho, olha. Feito isto, agora você vai precisar, com muito cuidado, embrulhar esta fitinha preta. Muito bem, fizemos a bolinha preta. Agora, nós vamos utilizar a canetinha para fazer, pintar toda a parte branca desta bolinha, ok? E vamos colocar no narizinho do nosso porquinho. E está pronto o nosso porquinho. Olha. Ah, não! Não está pronto ainda não. Falta o que marca o porco, né? O rabinho dele. E para isso, você vai colocar mais um pouco de massinha em suas mãos e fazer aí um rabinho para ela. Feito isto aqui, nós vamos enrolar o rabinho do porquinho. Agora sim, o nosso porquinho está pronto. Olha só como ele ficou muito bonitinho. Vamos para o próximo? Vamos deixar o nosso porquinho aqui. Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos para o nosso segundo animalzinho, que é um cachorrinho. Olha só que fofo! E eu vou fazer na cor branca e na cor marrom. E você pode usar aí as cores que você quiser, tá bom? Bom, então para fazer o corpinho do nosso cachorro, nós vamos fazer um cachorrinho salsicha. É muito legal. Então, ó, com esse pedaço de massinha, nós vamos... Não vai fazer bolinha não, tá? Você vai aí... Muito bem! Com o pedaço de massinha branca, agora nós vamos não fazer uma bolinha, mas deixar o corpinho dele um pouco mais esticado, ok? Assim. Você ainda pode dar uma apertadinha aqui do lado. Muito bem! O corpinho nós já fizemos. Vamos fazer agora as patinhas. Com a massinha marrom, eu vou fazer as patinhas. Eu vou fazer as patinhas. E é importante que todas elas sejam iguais, ok? A nossa turminha, a nossa turminha, é a turminha do bem, é a turminha do reino, é a turminha da madrinha. Acreditamos com toda fé. Ó, essa ficou um pouco maior, então eu tirei um pouco de massa. O poder dos céus e nós sabemos que quem não acredita em Deus Solta o parafuso na cabeça. Solta o parafuso na cabeça. E nós sabemos que quem não tem do coração a cabeça. E nós sabemos que quem não acredita em Deus. A Fé Muito bem, feitas as quatro bolinhas, agora nós vamos colocar no nosso cachorrinho. Então vamos lá! Muito bem, feito isto, vamos fazer agora a cabeça do nosso cachorrinho, vamos? A cabeça do nosso cachorro tem que ser um pouco mais... tem que ser um pouco maior, ok? E também não vai ser bolinha. Tchau! 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 Muito bem, pessoal! Vamos agora fazer a orelhinha do nosso cãozinho? Você vai precisar aí pegar um pouquinho de massinha e as orelhas do nosso cachorro vai ser bem grande, ok? Amassou... Do outro lado, a mesma coisa. Muito bem, nosso cãozinho está quase pronto. Vamos agora fazer o rabinho do nosso cachorro. Meu coração cheio de fé, gosto de você, sua sacerdade, seus olhos transmitem pra mim simplicidade. E agora o narizinho dele. E agora o narizinho dele. Meu coração cheio de fé, gosto de você, sua sacerdade, seus olhos transmitem pra mim simplicidade. E agora os olhinhos. E agora o narizinho dele. Sei que você é meu irmão, de fé, de coração. Quando você precisar, conte comigo. Quando você precisar, conte comigo. Gosto de você e sou seu amigo. Gosto de você, como você é, seu coração cheio de fé. Maravilha, pessoal. Terminamos o nosso cachorrinho. E ele ficou assim, olha. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer o mais fácil de todos, que é o patinho. E o patinho não podia ser outra cor a não ser amarelo, né? Bom, então, com este pedaço de massinha, você enrola até virar uma bolinha. Mas aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um formato de coxinha. Assim, olha. Música Isso. Assim. Ok? Música 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 Muito bem, pessoal. Agora, você vai precisar de mais um pedaço de massinha amarela. Música Enrole nas suas mãos. E pronto. Fizemos a cabeça do nosso pato. Música 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 Muito bem, pessoal. Música 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 Olha, eu coloquei assim, tá? Música 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 Muito bem, está quase pronto o nosso patinho, agora o que falta? Música Falta o nosso narizinho, ok? Música Então nós vamos agora pegar mais um pouquinho desta massinha e fazer uma bolinha. Música Música Podemos tirar um pouquinho dessa massinha. Música 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 E fazer ela um pouco menor. Música 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 Muito bem, agora para terminarmos o nosso patinho, nós vamos colocar sem a massinha branca os olhinhos nele, ok? Música 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 Fantásticas! Tchau, pessoal! Paz e luz!